André se espelhou em Clodoaldo, um nordestino bom de braço, mas que perdeu boa parte do movimento das pernas porque faltou oxigênio no cérebro durante o parto. Ele conquista medalhas desde a Paralimpíada de Sydney, na Austrália, no ano 2000. Quatro anos depois, em Atenas, os pódios se multiplicaram. Quando eu vi Clodoaldo ganhar seis medalhas de ouro, uma prata, um quarto lugar que ele não deixa ninguém esquecer, eu olhei para mim mesmo e falei, cara, não tenho nada a reclamar da minha vida. Em Guadalajara, nossos veteranos não decepcionaram. Clodoaldo aumentou a coleção de medalhas com mais quatro de prata e duas de ouro. Grandes atletas, já como o André Brasil, como o Caio Oliveira, que já está começando a brilhar aqui, disseram que eles vieram competir por sua causa, porque eles te viram. Você acha que hoje mais gente está te vendo? Você está inspirando mais pessoas? Tenho certeza disso. E não são só pessoas com deficiência. É isso que me deixa mais feliz. É isso que me deixa mais sabedor do dever cumprido. E fico muito feliz, fico muito feliz porque há um tempo atrás a sociedade brasileira via as pessoas com deficiência como incapazes. E hoje, muito pelo esporte para o Olímpico e pelos atletas, a sociedade brasileira vê essas pessoas como vencedores. Esse aí é o choro de um campeão, não é? Esse é o choro de uma pessoa feliz, de uma pessoa que nunca deixou de acreditar nos seus objetivos, nos seus sonhos. E se eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Eiton Senna, eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é a minha mãe, Dona Maria das Neves. E graças a ela, eu estou aqui sendo um campeão no esporte, mas principalmente sendo um campeão na vida. Rapaz, você enche o Brasil de orgulho, viu? Parabéns, hein? 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 Tchau.